Se eu tô amor, eu tô amor, se eu tô alegria, eu tô alegria, se eu tô tédio, eu tô tédio. Quando eu tento maquiar e mascarar isso pra só me relacionar com o outro, pra responder ou pra impedir a possibilidade dessa verdade ser manifesta, eu vou continuar atraindo carinhosamente, falando se já há prontidão no meu estado de consciência os cutucões que venham de fora, pra que eu esteja à minha essência. Se o outro consegue estar muito tempo do dia, tá? Nas 24 horas de um dia no nosso plano aqui, na essência dele, não sei, mas eu só vou conseguir permitir a ajuda pra que ele esteja nessa essência se eu de verdade estiver na minha. Caso contrário, é um jogo de fakes, de estruturas que são sombrias, porque a minha sombra estimula a sua sombra a poder agir. E existe a sombra que é típica coletiva, que é nossa, aquela que nos une na possibilidade do que nós temos que, na verdade, trabalhar, da relação de nós, pra que a gente consiga chegar naquilo. No filme, carinhosamente falando, como foi difícil pra família poder aceitar, a chance dessa Lúcia poder se descobrir outras coisas que ela estava encobrindo ali, com toda aquela aristocracia, o jeito espanhol da sociedade aristocrata de poder viver, e ela vai viver num bairro pior, talvez, do que a Nora vai morar. E ela descobre a felicidade daquilo, que ela precisava de muito pouco pra poder existir. As almofadas que o próprio marido brinca, o ex-marido, quando chega lá e fala, as almofadas não são tão fofinhas assim, porque não tinha a trinha empregada pra poder ficar o tempo inteiro apertando, porque ela mandava. Lembra, no filme, você não apertou as almofadas hoje, né? Então, assim, olha, passava o dedo aqui em cima da cristaleira, vem atirar o pó, e ela ia lá com um espanadorzinho só, muito só, por quê? Porque talvez já tivesse mais do que mega blaster limpo. Então, pra manter o quê? Uma coisa de que essa coisa perfeita, linda, maravilhosa, é assim, ela pode ser colocada na vitrine, que é aquilo que, carinhosamente brincando, a gente coloca nas nossas redes sociais. Aliás, gente, eu vou contar uma coisa que é bem ególatra, tá? Assim, aquele que postar uma desgraça no Instagram ou Facebook, eu cancelo na hora, pessoal, porque eu não tô lá pra ver isso. Eu não quero saber de desgraça e de coisa horrorosa. Fica com isso pra sua vida. A gente pode discutir aqui, pode discutir nos nossos encontros, mas ali eu tô querendo ver coisas bonitas. Você vai colocar a galinha que foi degolada lá atrás, porque o meu vizinho aqui do lado foi lá e brigou com a vizinha e matou a galinha dela. Eu cancelei a pessoa na hora, tudo bem? Então, assim, a gente brincar carinhosamente falando que, assim, o que a gente busca na verdade? E quando a gente tá falando a respeito disso, o que a gente busca na verdade, olha que coisa esquisita isso, porque, assim, será que na verdade eu busco a verdade? Ou eu quero a coisa fake? Então, eu vou me produzir todo lá pro nosso encontro de Natal, tudo bem? Pra poder ser bem bonitinho, com a camisa mais bem passada, com uma maquiagem mais adequada, papapá, etc e tal. Mas é assim, no dia a dia, eu tô aqui andando chinelão, descalço mesmo, com as unhas maiores do que a do Zé do Caixão, e assim, tá, então... Ah, mas é porque o outro, na verdade, merece o meu melhor. Então, eu posso, eu sei, eu posso me colocar nisso também. Mas por que que eu não me trato assim? Então, por que que eu não posso fazer isso comigo o tempo inteiro? Por que que, pra mim, eu tenho menos valor? Vamos lá? Aumenta seu som. Seu microfone. Quando a gente tava falando sobre a questão das famílias e tudo mais, né, que daí a Maria Silva trouxe, que tem a característica pessoal, né? Isso é visto na imagem do filho, porque o filho, ele é criado por um pai que tem um prêmio Nobel, por uma mãe que, né, faz... É uma socialite. Vive ali na socialite, o filho teve faculdade, mestrada, MBA, intercâmbio, e ele coloca isso, né? Ele fala assim, eu não fiz, eu não fiz tudo certo, mas ele vai encontrar uma moça totalmente diferente dele, né? E em nenhum momento do filme, isso eu achei bem interessante, porque quando a gente vê filmes assim, que o cara é um advogado, papapá, e encontra uma moça que é lá da peteria, a primeira coisa que os pais pensam é que a moça tá com ele pra passar a perna. Nesse filme, não fala isso, em nenhum momento eles citam, nem deixam imaginar isso, né? Então, isso eu achei interessante. E daí, me vem a seguinte pergunta. Na verdade, é uma pergunta já com uma raciocínia aqui. Por que pra fazermos a festa de Natal, nós seis com as nossas famílias, os primeiros cinco minutos ok, e depois já não pode ser tão... Pode não ser tão ok. Daí a gente falou que é por conta da cultura, que é por conta, né, de julgamentos e tudo mais. Mas quando eu, Vanessa, então, quando o rapaz lá, o Pablo, encontra com... Espeço o nome da moça. Encontra lá com a Sandra, vai. Eu não lembro o nome dela. Eles são de culturas diferentes. E por que os dois dão certo? Se a nossa família pode não dar certo, por que os dois dão certo? Então, o raciocínio que eu tenho é que quando a gente está sozinho em um indivíduo e encontra um outro indivíduo totalmente diferente, a gente pode buscar essa verdade, que é o amor, que é o companheirismo, que é a troca. Quando a gente está em grupo, a gente também tem essa verdade, mas a gente fica preso no grupo. Então, um pertencimento, o que esse grupo me representa, o que esse grupo me apoia, e o que eu preciso apoiar esse grupo. Então, é por isso que o Natal de família, com seis famílias, pode não dar certo, e o só um casal pode dar certo. Não sei, foi o raciocínio que eu tive agora. Até pegando o gancho do que a Maria Silvia trouxe. Talvez, se fosse só essa prima que perdeu o esposo com a Maria Silvia, teria dado um segmento. Como tinha as outras primas que apoiaram a visão da outro segmento. Quando a gente está em grupo, acho que a gente busca essa aceitação, pertencimento e tudo mais. Não sei. Será que obrigatoriamente falando, é uma pergunta, não é uma verdade não. É só com base nisso que vocês estão falando, que fez pensar agora. É assim, será que de verdade a gente precisa buscar essa integração? Nesse momento? 100% da integração? A gente tem prontidão para isso? Deixa eu corrigir. Está aberto. Queria ouvir. O que você chama de prontidão? O estado de consciência para a inclusão. Nós somos totalmente livres Nós somos totalmente livres de preconceitos, de todos eles? Não. Obrigado, que bom. Mesmo quando a gente pertence, vou falar, por exemplo, eu com a minha família raiz, pai, mãe e irmãs. Teoricamente, eu pertenço a sua família, mas eu não tenho prontidão para aceitar e para pertencer 100% a sua família, porque eu sou diferente das minhas irmãs, eu sou diferente dos meus pais. Então, eu tenho o eu para depois estar com eles. Mas o que é mais importante? Esse eu, 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 ego? Eu somado e investido de ego, de estruturas sombrias da personalidade? Ou eu sim, individualidade, mas essência? É mais importante o eu, essência. Mas a gente vive aí? Não. E daí, quando eu estou no eu, ego, eu quero, quero pertencer e ainda quero do meu jeito. É, então... É, porque como eu mesma já falei para a minha irmã, se você não gosta de mim do jeito que eu sou, então me esquece. Pois é. Ah, e já que nós vamos nos encontrar no Natal as nossas seis famílias todas, pelo menos alguém tem que lembrar de levar um arroz puro, sem uva passas, tá bom? Tá bom. Vou levar com maçã. Eu não tenho família para levar, então sou eu e eu mesmo, tá? Minha família sou eu comigo mesmo. Então, mas... Mas você faz parte do grupo, então você tem que ir. Porque a minha família já foi, coitadinhos. Mas tem o histórico, né? Tem aí os arquétipos, tem eles em outro plano, tudo bem? Sim, sim. E talvez eles estejam mais presentes. Então, tá, obrigado, tá? É puro, sem maçã, sem uva passa, sem ameixa, sem nada dessas... Sem caroço nenhum, tudo bem? Sem nozes, nada disso. Gente, eu tô... Assim, é uma brincadeira, porque eu como uva passa, tá? Eu tô colocando como uma coisa que assim... Veja, até nessa possibilidade, na hora, a gente também, quando vai fazer um encontro, a gente pensa na questão do outro. Ó, a Vanessa colocou uma coisa significativa, e aqui sem preconceito nenhum, e sem julgamento, é assim, não, ela não vai colocar a uva passa, mas ela vai pôr a maçã. E a Maria Silvia, ela falou, tá bom, eu faço o arroz branco, sem nada, sem caroço, sem coisa nenhuma. Então, assim, veja, é assim, nós não agimos assim no nosso núcleo familiar também? Que nem precisa ser no Natal. Pode ser hoje, com as pessoas com quem a gente mora hoje, num dia não santo, como se não fosse também santo o dia de hoje, tá? Mas assim, não voltado para uma confraternização ecumênica, né? Mas que, na verdade, nós estamos na emenda de um feriado, né? Porque segunda-feira é feriado do dia primeiro do trabalho, então, assim, né? Então, a gente brincando, mas nós estamos com a nossa família, nem que seja eu e eu mesma. Tá, então assim, o que eu vou colocar para me agradar? Ah, eu não vou colocar tal coisa hoje no lanche que eu vou fazer à noite, porque eu mesmo não gosto. E como sou eu comigo mesmo, e o Nico não pode comer, porque ele tem a ração dele, então eu vou fazer desse jeito para me agradar. Tá, mas assim, veja que significativo, de alguma maneira, a gente ainda brinda no bom sentido da palavra, os desejos. Porque ninguém falou aqui que eu sou alérgico à uva passa. Alguém disse isso? Eu só falei que eu não gosto. E por que eu não posso separar a uva passa se tiver uva passa no arroz e não pegá-la na hora de me servir? Ou deixar de comer o arroz, como se eu fosse colocado de lado, como se eu não fosse incluído nesse grupo. Como se não fosse importante. Isso. Muito legal isso. Olha, tem que fazer efeito na minha família. Tem arroz com passa, tem arroz sem passa, tem farofa com passa, farofa sem passa. Ponto. Tem repolho roxo doce, repolho roxo salgado. Ai. Sempre foi assim. Então, mas não é um jeito de agradar os ânimos para fazer com que, de alguma maneira, a gente consiga conviver em alguns momentos juntos. Porque se só tiver o arroz branco, se só tiver o arroz com a uva passa, por exemplo, que foi o exemplo que foi citado aí na história do Natal coletivo, é assim, alguém já vai ficar desagradado. E talvez isso, de uma certa forma, vire uma bomba nas inter-relações enquanto a gente está aqui nesse momento, dito confraternização. Então, para evitar problemas, vamos fazer o agrado do outro, colocar o outro, a importância, aspas, que ele tem, que não tem, mas que ele acha que ele tem, para que a gente fique o mais tranquilo possível. E no nosso dia a dia a gente convive assim nas nossas relações, gente. Então, eu posso trazer toda essa história para cá? Mas, posso falar uma coisa? Claro, claro. Vanessa, você vai falar mais coisas? Eu te interrompi? Não, não, eu só queria falar que no filme isso é interessante, né? Porque o casal, está casando, eles tentam incluir todo mundo. Eles escolheram o torresmo, eles escolheram o torresmo, cheio de pimenta lá, porque o pai gostou. Todo mundo fez cara de, pelo amor de Deus, isso aqui está péssimo, mas o pai gostou. Então, eles tentam incluir, né? Sim, sim. e aí? Fala o que você quer dizer, Mar? Não, o que eu ia falar é assim, o que acontece entre os seres humanos que, assim, a gente não pode tirar essa máscara do ego para ser de verdade quem a gente é? É medo? É medo do outro? É medo do que o outro possa fazer com a gente? Se a gente for muito a gente mesmo? Fala tudo bem simples. Não pode ser medo de mim mesmo? Não sei, eu fiz a pergunta. De eu me bancar? Sim, também. Porque enquanto o medo está projetado na importância que eu estou dando para o outro, eu preciso aniquilar o outro, eu preciso transformar o outro para eu poder conseguir ser eu mesmo. Sim. Se eu descubro que, na verdade, você pensando diferente de mim, você agindo diferente de mim, você incomoda a minha essência porque a minha essência está convocada a ser exposta ou mascarada. Tudo bem? Então, eu falo assim, no fundo, no fundo, o medo que eu tenho é de ser eu mesmo. Senão, eu tenho que matar a Maria Silva, eu tenho que aniquilar ela para eu poder viver bem na vida. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Loury, vamos lá. Eu fico pensando assim, que talvez no primeiro momento não seja medo, seja ignorância de saber quem eu sou. Explica isso. É, você estava fazendo a centroação e aí eu viajando e tal, e a frase que eu escrevi sobre a educação que eu recebi tem a ver com isso. Eu recebi uma educação muito rígida, pai militar, minha mãe por muitos anos muito quieta, né, então eu vivi numa pressão, numa coisa, numa disputa para saber quem é que estava, né, falando a verdade, enfim, e hoje, em cima dos meus 50 e tralala, eu consigo perceber quem eu sou através, até, dessa educação. Então, por muitos anos eu respondi à expectativa deles, porque eu precisava da aprovação, de ser aceita e tudo mais. Hoje, apesar disso, eu consigo ser eu, mas eu sou eu depois de toda uma trajetória, terapia, leituras, discussões, então eu acho que no primeiro momento não é medo, eu acho que é ignorância. A Lúcia, a Lúcia, enfim, ela, ela tinha uma ideia de quem ela era, do que ela poderia fazer, ela trava isso, porque casou, porque teve filho, principalmente depois do filho, ela larga a mão mesmo do trabalho, precisa cuidar do filho e do marido, e vive muitos anos se enganando, mas sem saber que estava se enganando. Teve que acontecer aquela história, no casamento, a descoberta e tudo aquele ao e, para depois ela chegar e falar assim, chega, eu não quero ser mais essa pessoa, eu quero voltar a ser quem eu era. Então ela foi, cortou o cabelo, ela foi para aquele bairro que não a representava, pelo menos no início do vídeo. Ela voltou a trabalhar e ela se sentiu muito melhor, ela escreveu cartas, uma para ela, né, Lucy, eu sinto muito por você ter passado por isso, por isso, por isso, aí talvez, agora eu não lembro do contexto todo da carta, mas me deu a impressão que assim, ela primeiro se perdoa, pede desculpa, para depois ela falar assim, agora eu sei quem eu sou, eu estou muito melhor assim, não preciso de marido, não preciso, né, de filho perto, gostaria de... isso de mim, né, isso de mim mesmo, né? Isso de mim, isso de mim realizar. Então ela também, ela fala isso, eu só consegui chegar nessa situação depois de tudo que eu vivi, os meus 50 anos, ela fala isso também, então na metade da vida ela consegue se reconhecer e se abraçar. Aí vem a antroposofia dizendo, né, que tem a coisa da metanoia, que a gente está indo mais no caminho do sábio, eu penso mais ou menos por aí, né, eu acho que agora a gente começa a liberar mais esse arquétipo. Obrigada. Imagine, foi muito significativo isso que você trouxe antes da Kelly falar e depois a Rita, tá, é assim, é, brincando com uma questão que é assim, é, que interessante, né, porque será que de uma certa forma é melhor eu continuar na ignorância? Porque quando eu ignoro um determinado fato, ele não faz parte do meu estado de conhecimento, de busca, ou de alguma imagem que possa aparecer, uma intuição, uma inspiração que venha me mostrando que tem uma outra coisa, um jeito diferente, que muitas vezes até assusta, né, por escrever, quando ela vai dar o primeiro beijo lá no, no pai da noiva, né, vamos brincar assim com quem ela, é, ajuda a despertá-la essa possibilidade para a existência dela, quer dizer, assim, e ela era a mãe do noivo, então, assim, ela daria um beijo no consogro, né, vamos dizer assim. Então, brincar com uma questão que assim, como é que pode isso? Não pode, a nossa realidade não permite, e ele estava muito mais liberado para essa questão, em termos das formações, da história cultural, etc e tal, mas brincar com isso, quando surge esse primeiro rompante, esse relâmpago, melhor dizendo, dessa imagem, o que a gente costuma fazer com isso? Talvez negar, colocar debaixo do tapete, dizer, não, não pode, porque me assusta, isso aí causa o medo, né, assim, tanto de mim como do outro também, então é melhor eu manter isso daqui caladinho, porque pelo menos eu não preciso manifestar, não sei o que vai dar essa possibilidade, porque a gente ainda acredita, carinhosamente falando, naquilo que resumir dos ovos seria a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, assim continuarei, permaneciarei assim, só que na verdade está tudo em evolução, e nós também, porque nós fazemos parte desse todo, então nós também estamos no processo de evolução, quer nós queiramos, quer não, os estímulos acontecem para que a gente possa olhar, na verdade, outros níveis que não foram enxergados até o dia de ontem, que hoje eu consiga perceber outros aspectos da realidade onde esteja inserido que são diferentes de ontem, ontem eu amava, hoje eu desculpo que não amo mais, mas o que aconteceu? talvez um elemento tenha vindo à tona para que eu pudesse de uma certa forma começar a lidar com essa condição, e aí isso assusta, porque vai ter que mexer num monte de coisa, como se o universo não fosse esse processo de criação, transformação, reorganização, a própria exclusão daquilo que existe para poder criar novamente, então brincar com isso no dia a dia de perceber que nós somos seres maleáveis e não estanques, e quanto mais preso dentro de um regime, seja ele qual for, de qualquer ordem, até nas tradições, nesse sentido, então eu tenho que ser budista, é só budista, até logo passar bem, é como católico, é só católico, até logo passar bem, eu sou protestante, sou protestante, até logo passar bem, eu vou estar sempre excluindo, não que eu tenha que mudar o meu regime, mas eu estou sempre excluindo aquele que tem um regime diferente do meu, e aí eu não dou a permissão para poder crescer com a maneira como o outro enxerga a vida, a filosofia, a consciência, a relação com o ser, etc e tal, diferente da minha maneira, que bom que a gente tem a chance de poder constelar famílias, no sentido de nos agruparmos em famílias que pensam diferentes da nossa, porque senão a gente seria a mesma miséria sempre, emocional e consciencial falando, então é lidando com o diferente, por mais que isso prejudique, por mais que isso carinhosamente, falando num primeiro momento, causa estranheza, vai me tirar da posição de status quo, e quanto tempo a gente demora, existe um mito, e todo mundo sabe, porque é embasado na realidade, uma águia vive 70 anos, praticamente, idade média de vida dela, e na metade da vida, tudo bem, assim da história que causa essa possibilidade da metanoia, vamos dizer, aos 35 ela se recolhe, fazendo de conta que seja de verdade 70, ela se recolhe para um ponto maior, a hora onde ela não vai estar em contato com as outras, ela já é um ser individual, mas ela não vai estar mais em contato com outros seres, para ela poder arrancar todas as penas dela, e por último, ela vai bater o bico dela, lá na pedra, para fazer com que aquele bico caia, simplesmente que ele deixe de fazer parte do corpo dela, olha a dor que isso deve causar, tanto das penas, como da história do próprio bico, para poder ressurgir, ressurgirem as novas penas e o novo bico, senão ela não vive os próximos 35 anos, ela termina ali. Na história da Lúcia, ou da Lúcia, se a gente pensar lá com 50 anos de idade na questão do filme, até com isso que a Loremi trouxe com sabedoria da história da metanoia, então assim, está lá nessa metade da vida, hipoteticamente falando, ela podia escolher, eu vou continuar aqui, senhora, com este marido, nessa condição aristocrata, vou defender essa estrutura, meu marido, prêmio Nobel, eu uma socialite que faço as reuniões para os presidentes do planeta, do mundo, para os senhores do governo e do poder, e meu filho não vai se casar com essa mulher porque ele não foi educado para isso. Ou como é difícil a gente se despir, ou como dói arrancar pena por pena do nosso corpo e no final quebrar esse bico lá na pedra. é significativo a gente poder pensar nisso, porque a gente imagine que mudar de uma certa forma é leve, é solto. Na essência, até é. Sabe por que se torna tão pesado? Porque a gente criou tantas máscaras, tantas carapaças, tantas estruturas que estão tão rígidas, impregnados na nossa essência, que fica muito mais difícil. Porque se nós só estivéssemos na fluidez, é muito simples fazer a mudança. Kelly, e com você. Aproveitando, até falou de fluidez, eu não sei se esse personagem do padre trazia essa... Ele estava ali ausente de todos os conflitos, ele estava aproveitando ali a comida, as várias coisas ali em que ele está ali comendo. E ele está saboreando, porque tem até aquilo do camarão, ele puxa, ele tira a cacinha e tal, e fica chupando aquilo, o saborear. Uma outra cena dessa coisa, esse despertar dela ali, quando eles estão na cidadezinha, e que aí ele fala da igreja, o pai, o pai da... Ele fala da igreja, o quanto ela é bonita, principalmente do dia, porque entra o sol, ela é naquela, e fala até da... Pega... Acho que a estátua da Virgem Maria, que vem por trás. e aí eu achei essa cena simbólica nisso, aquilo que vem à tona, como a luz que entra. E que o despertar dela estava acontecendo, foi nesse processo todo da viagem. Então, aquilo do... da nossa própria luz, daquilo que vai nos impulsionando também para nós, para a nossa própria descoberta, de estar mais próximo dessa essência. Acho que o percurso todo dela foi esse, da descoberta da essência, aquilo que ela tinha deixado, e que nessa situação toda ela estava tendo possibilidade de... É tão significativo isso que você traz, porque assim, como é que a gente permite que a luz nos toque? Veja, é assim, há quanto tempo no nosso grupo a gente vem trazendo essa questão, vamos olhar para a luz, não ficar na sombra, porque vamos lembrar a própria definição, sombra é a manifestação da presença da luz, é só isso, ela só existe graças à luz, então assim, porque ao invés da gente ficar olhando para o ilusório, olha o ato falho, na ilusão, né? Olhando para o ilusório, que é o maia, que é essa sombra, a gente não olha para a luz, vai produzir sombra, sim, e vamos trabalhar as sombras, não é negá-las e dizer que elas não existem, elas existem, no mundo bidimensional e tri que nós nos encontramos ainda há a presença da sombra, mas não colocar o foco na sombra, e nós, carinhosamente falando, na grande maioria, muitas vezes, na grande parte do nosso dia, a gente ainda vai olhar, putz, não deu certo, não aconteceu, não era daquele jeito, não era assim que eu queria, a gente já começa com esse ranço, ou como é difícil fazer a ressignificação de um padrão, a nossa própria formação, até para quem está fazendo faculdade hoje aí, a Cris não está, mas a Vanessa está, está fazendo psicologia agora, então é assim, ainda é muito, é como se fala, visualizado e apontado a questão do ego, da patologia, das questões que estão inadequadas, e que precisam ser consertadas, então veja, em 2023, a gente ainda está colocando foco, inclusive acadêmico, na formação, foi uma das coisas que me fez falar, não quero isso para a minha vida, nesse sistema, ficar neste lugar, porque não podia falar diferente, não tinha espaço para isso, então eu tinha que continuar lá afirmando que olha, o ego, porque o pai, porque a mãe, porque não sei o que, porque matou, porque isso, porque papapá, não quero esse lugar mais patológico, então brincar com essa possibilidade que nós ainda trazemos uma carga no bom sentido da nossa formação, aonde assim, temos que partir de uma doença, aliás, a psicologia existe porque as pessoas estão fora do eixo e da alma, gente, mas a alma que eu tenho hoje, ela vive, inclusive, envolta com essas características sombrias e egoicas, porque eu não aceito isso, a gente já parte do princípio que está errado, que não é adequado, para o estado de consciência do aqui e agora, é o máximo que a gente pode fazer, e aquele que tentar liquidar o ego, vai liquidar a própria essência também, não que o espírito, a centeira divina, a parte central seja destruída, não é isso, mas vai perder a possibilidade da existência, porque aqui não é permitido viver sem o ego, nossa, mas de que ego que você está falando? do ego que compõe o corpo mental que nós já falamos, que está lá no livro do Zimmermann, para quem quiser estudar lá do perispírito, o livro do, que é o perispírito, é o nome do livro, e que ele está falando a respeito disso, então esse corpo que compõe lá um dos sete corpos, tudo bem, que é o corpo mental, ele vai nos acompanhar, e é aí que estão gravadas carinhosamente, falando as impressões e as impregnações que nós, essência, no grau de consciência que nos encontramos naquele momento, depositamos em cima da experiência que esteja acontecendo, nossa, fui fritar o ovo hoje, de repente, ali na hora que eu bati o ovo lá na pia, ao invés de quebrar a casca do ovo, eu quebrei a ponta da minha unha, meu Deus, isso foi uma desgraça para o meu dia, porque eu tenho uma festa hoje, olha, minha unha está quebrada, como assim? Ah, pode ser, tem um significado, ninguém está pedindo para poder não olhar para isso, mas precisa fazer um drama, um melodrama? Ué, eu vou fazer um melodrama porque é o estado de consciência que eu me encontro nesse momento e que permite exatamente que eu sinta uma dor maior do que a física, que é emocional, como eu vou no casamento hoje com a unha quebrada? Não dá, mas a minha essência está nisso? Não, a minha essência também tem um corpo que tem uma unha, que nesse plano que eu me encontro é valorizado esse aspecto, que eu preciso levar em consideração esse lugar a qual eu vou ocupar perante a sociedade toda, como eu vou ser visto ou deixar de ser visto e assim sucessivamente falando. Quando eu aceito isso no bom sentido, eu paro de brigar. A gente briga porque a gente quer viver só a parte espiritual e esquece que está num plano onde isso ainda não é completamente permitido. mas que eu posso, como aprendemos no bom sentido, assim, do nosso último livro lá do Roberto Crema que estudamos lá O Poder do Encontro, materializar o espírito e espiritualizar a matéria. No dia a dia a gente vai treinando isso no nosso tempo, no nosso processo de evolução. Vamos lá, Rita, com você. É interessante como a gente coloca sombra nas coisas que a Kelly viu o padre saboreando o camarão. Hoje ia falar assim, nossa, mas ele estava na gula. Olha, eu fui olhar a sombra do ego. Está vendo? Mas, olha, não se culpe porque a gente faz isso. É aquela história lá que a gente brincava lá com a questão do tio Lula, Luiz, que ele brincava com o buraco da rosquinha. Nossa, aquele parapléstico chegou, ele anda de cadeira de roda. Ah, mas não é uma pessoa? Ah, aquela pessoa é, sei lá, ela tem um defeito X, mas não é uma pessoa? A gente rotula. Claro, e talvez com uma consciência mais evoluída, às vezes, até do que a gente. E a gente está lá olhando para o defeito. Interessante, né? Vai. É. Ah, desculpa, eu te cortei. Não, tudo bem, tudo bem. Não, completa isso que você vai falar porque depois eu vou passar para a Rita, tá? Se não... Interessante, né, que hoje eu estava dando aula de provas e expiações e tem um trecho lá que fala assim, quanto espírito assim, aquele que foi bem perverso, etc, tá lá no umbral, na treva, ele, quando brota o arrependimento nele, ele é resgatado. E vai se trabalhar com esse espírito até o nível possível de se trabalhar com ele. Acontece isso com a gente aqui encarnado, né? É super importante isso. Não dá para dar um passo maior do que aquele estado de consciência que a gente ainda está, né? Não dá para ir além. É assim, uma coisa que você ouviu há um ano atrás e aquilo você não assimilou, você não introjetou. Um ano depois, algo acontece e aí aquilo desperta, e aí você introjeta, porque você está naquele estado de prontidão aí que você acabou de falar. claro, é isso, né? claro, isso, isso, e até... Não, super significativo o que você trouxe, porque tem tudo a ver, é assim, até no nosso campo de educação, se nós pensarmos em pessoas que estão sob as nossas responsabilidades, exemplo, nossos clientes, os nossos filhos para quem os tem, os nossos sobrinhos para quem os tem, né? Assim, estamos numa sala de aula, estamos educando, a gente imagina que o outro tem que estar no grau de evolução que nós estamos. E quem foi que disse, aliás, pergunta básica, que o nosso grau de evolução, nosso, nosso individual, é assim, super mega blaster ultra, PhD em, né? Em evolução de consciência. Não somos, primeira coisa. E segundo, extremamente interessante, talvez aquele que esteja nos ouvindo, ali naquela plateia, naquele momento, esteja numa condição de consciência muito superior à nossa. E que ele, até por uma questão de este grau evolutivo, no bom sentido da palavra, está quieto, nem está falando nada. Não está discordando ou concordando, ele está permitindo a possibilidade de nós expressarmos, porque naquele momento a gente está com a voz, é só isso, ponto, com a fala. E ok. E também não adianta querer ir lá cutucar para poder destravar, porque a mariposa, na verdade, a lagarta, perdão, eu errei aqui, ela ainda está presa dentro do casulo. E se você for lá e furar o casulo, você prejudicou o processo de evolução da própria borboleta que vai nascer. Quando a gente educa... Desculpa. Eu fico sempre pensando assim, quando eu vou dar palestra, eu preparo todo o tema, chega na hora, sai tudo completamente diferente, porque aquelas pessoas têm que ouvir outra coisa e não aquela que eu preparei. Isso é o melhor que acontece para a gente. Isso, isso. Mas tem uma razão, né? Para nós, para nós. Para a gente pensar duas coisas básicas. Primeiro, que bom que você se preparou, porque você estudou o que você precisava. E segundo, juntando isso, essa teoria que você estudou hoje, por exemplo, mais todo o conhecimento que já está arquivado aí no seu macástico, tudo bem? Assim, nós, espíritos, conseguimos manipular essas informações e fazer você falar com base no seu conhecimento, prévio, já adquirido, se não for uma mediunidade, onde eu, espírito, só esteja usando você como um papagaio, que nem na história lá do Filomeno de Miranda, lá no trabalho com o Divaldo Franco, né? Então, assim, que de uma certa forma pudesse, assim, transmitir o conhecimento para aquela plateia que precisava escutar isso. E aí, o mais significativo, que é a segunda coisa importante, o que você ficou com aquilo que foi falado através de você, que foi tirado de você mesmo. Porque você estudou antes para aquilo que você mais emergentemente precisava, ponto. Mas você também estava lá falando e transmitindo a palestra, você, cada um de nós, né? Quando eu estou aqui falando agora, parará, etc. Então, também estão vindo coisas. Não foi do jeito que eu escrevi como eu queria que fosse o nosso encontro hoje, que ele está sendo. Ele está sendo o jeito que esta sala com essas pessoas precisam, do qual eu também faço parte. Mas, então, como é que eu vou juntar tudo isso que está sendo dito agora, aquilo que eu estou ouvindo, com aquilo que eu preparei para eu poder alavancar o meu processo evolutivo de consciência? Difícil, né? Se a gente se enlouquecer com isso, a gente não faz mais nada. Rita, você... É, vamos ver, né? Na verdade, a gente vai falar a mesma coisa de outra maneira, né? Vai falar com o seu olhar, com a sua ótica. É, mas isso que... E, né, estava falando do outro, né? Que a gente qualifica e quantifica, né? A pessoa. Quer dizer, tem uma maneira de qualificar que é legal, né? Que é dar qualidade A, né? Mas, geralmente, a gente não dá qualidade A. A gente avalia, né? A gente avalia o outro, né? Qualificar no sentido da avaliação, né? Não no sentido da validação, né? Na verdade, o que a gente precisa é validar, né? E a gente invalida todo mundo, né? Pelo defeito, né? Então, aquela gorda ali, está vendo? Pronto, eu já não sou um ser humano, sou uma pessoa, não tenho nada, né? E daí, está vendo aquela squalida ali? Quer dizer, a gente já... É engraçado como a gente... Enquanto civilização, né? Nós colocamos o foco de atenção, como você bem diz, na doença, né? Ou naquilo que torna aquela pessoa única. E que, por uma questão social, tem qualificações que são positivas e outras negativas, né? Mas, geralmente, a gente chama pelas negativas e não pelas positivas, né? A gente fala, aquele cadeirante lá, ele fala assim, nossa, está vendo aquele que entrou? Ele tem uma sensibilidade incrível. Não, você fala, aquele cadeirante lá, né? Está vendo? É engraçado como a gente... É, coloca foco, né? Coloca o holofote numa coisa... Um pouco... Bom, aí eu falo assim, que olhar os outros, como eles são, como eles estão, desestabiliza, né? E nos faz ficar vulneráveis. Porque tudo aquilo que eu sei é diferente do que está sendo apresentado para mim. Então, eu preciso estar disposta a reordenar aquilo que eu tenho dentro de mim para que eu possa dialogar de fato com quem está na frente de mim, né? E a nossa civilização, ela vai sempre optando pelas coisas mais fáceis, né? mais padronizadas, porque o padrão torna tudo fácil, né? Se você fizer a regra, está correto. Se você não fizer a regra, está incorreto. Ponto. Não é melhor e nem pior, né? A não ser quando você demonstra, faz as pessoas verem que aquilo que está fora da regra é interessante para todo mundo, né? Aí leva um tempo e se torna regra. Enfim, isso a gente já sabe, né? Porque está na estrutura da educação, né? Você tem uma forma de fazer a pergunta. Se você traz alguma variação dessa forma, você está sempre errada. Então, por isso que Jung, né? As pessoas que começaram a tornar, eu vou falar de fora da profissão, né? Mas o que eu percebo, assim, todas as teorias que vai tornando, que exige uma maior sensibilidade, prontidão do indivíduo, elas são rechaçadas pela colatividade. Porque exige trabalho, né? E eu tinha um amigo português que falava que a característica primeira do ser humano, como nós estamos neste momento, é a preguiça. E é tão interessante, né? No processo do filme, porque eu acho que a... Primeiro, assim, no primeiro momento, mostra a cegueira. A cegueira para o mundo, né? A única coisa que existe é meu próprio umbigo. Então, você não olha para o mundo, você está olhando para o umbigo, né? Então, você está fazendo esse círculo em si mesmo, sempre, né? E é interessante, porque quando ela vai almoçar, ou tomar um lanche, não sei, um chá lá com as amigas, e elas falam, ah, não sei o que, ah, mas eu não sei se dia não pós, sei lá, não lembro direito, né? Porque eu tenho não sei o que, não sei o que lá, que é a estrutura de organização que ela tem, né? E uma amiga olha para a outra e fala, como quem diz que saco, né? Aquela, bem sutil, né? Uma olha para a outra e fala, ah, como ela é chata, né? Podia ser lido dessa maneira, a expressão, assim. Porque é claro que ali existe uma disputa, né? Então, se a pessoa está numa qualificação, as outras estão numa menor, digamos assim, né? Mas o que é interessante? Porque ela já tinha conhecido a nora dela, né? E daí chega a nora da outra. E a nora da outra cumpre o papel social. E a dela não. E ela fica, né? E você vê o incômodo ali, né? Porque você fala, ah, né? Só que a nora da outra está repetindo o padrão, né? Enquanto o filho dela não repetiu o padrão. E por essa rachadura na estrutura, né? Todo mundo tinha a possibilidade de mudar. Mas quem muda é quem mudou o ambiente. Porque mudou os fatores externos completamente quando ela vai viajar, né? E daí vai o pai, que é interessante porque podia as duas mães, né? Seria mais lógico. Mas vai o pai. Por quê? Porque ali tem o masculino e o feminino. Então, ela é extremamente feminina, mas tem um feminino que estrutura o masculino. Ela cuida de tudo da casa para que o masculino possa reinar no mundo, digamos assim, né? Tanto é que o marido dela é um... Ah, isso daqui é um micro-ondas, né? Ah, e o geladeira, né? Que é o cúmulo do cúmulo, né? Da abstração da materialidade, disso aqui, né? Ele vive lá na estratosfera dela, dele, como os colegas, né? E ela inexiste nessa estratosfera, né? Porque isso é demonstrado naquele jantar, né? Que ela olha para aquilo e percebe que ela não faz parte daquilo, né? Que ela sustenta aquilo, mas não faz parte, né? E daí, na viagem, é interessante que eu acho que... Porque ela vai sendo tocada, digamos assim. A primeira coisa é que a... Ah, não, mas você tem tempo, você não faz nada. Ela, claro que eu faço, né? Claro que eu trabalho. Daí a senhora fala, mas isso não é trabalho. E daí onde ela vai buscar a defesa dela? Ela vai buscar antes desse status quo que ela tem agora. Ela fala, mas eu já fui, acho que diretora, sei lá, de escola, coordenadora, sei lá o que ela foi. Não lembro também, não anotei, não lembro. E, então, ali ela parece que tem um... Sabe assim, quando uma coisa trinca? Você não carregou o ovo direito e tem uma rachadura quase imperceptível, né? É, abriu uma frestinha, né? Que... Não, e daí, quando... É engraçado, né? Eu pensei no filme, né? Quando ele vai, né? Ele vai, primeiro ele abre a janela, fica batendo, né? Daí ele entra e ele tem uma ação, né? Ele protege, né? O feminino. Ele vai... Ele vai... Pega lá, não sei a ordem, mas ele fecha a janela, pega lá no colo. Ali você vê que ela tem um movimento interno, um X, né? Ela fica... Ele coloca lá na cama. Porque o marido dela jamais faria isso, né? Ele ia chamar alguém para fazer isso para ele. Porque ele também perdeu, né? Então, ali não tem... Ninguém tem uma... Essa estrutura, né? É básica, né? Que é a arquetípica, enfim, do feminino e do masculino. Independente do que você faça como na cama, em qualquer lugar. Né? Nessa estrutura primária, né? E daí eu ainda pensei, eu que não faz uma testosterona, né? E ele sabe, ele usa isso, né? Para seduzir. Porque ela não está na janela, ele chama o cachorro, daí quando ela aparece, e quando ela sai de novo, ele... Ainda bem que ela saiu, porque ele não tinha mais físico para ficar quebrando lenho, né? Então, é engraçado, porque mostra a potência da sedução, que é essa coisa da sedução social do masculino, da força, né? Do... Que é o que vai proteger, né? E, ao mesmo tempo, esse masculino já está fragilizado pela idade, pela... Sei lá, por morar na cidade, por estar longe daquele ambiente mais... Porque eles vão para a natureza, né? É interessante que eles saem da cidade, que é uma estrutura humana, né? Social, política, econômica, né? Humana. E vão para uma cidadezinha que mantém as tradições, tem as velhinhas lá, todo mundo fofocando. Olha, não está quase... Pô, deve ser isso, né? Que elas falam, sei lá. Os jornais. E daí é engraçado. Daí eu pus assim... Ah, em que daí eu pensei assim... Como? Porque daí, do final do filme, volto para o começo, né? Que como, muitas vezes na vida, a gente deixa que tem aquela frasezinha no Pai Nosso, que chama não nos deixeis cair em tentação. E é interessante, porque o Papa Francisco, ele fez uma alteração nessa... Porque como eu vou na missa italiana, dos domingos, o Pai Nosso é italiano, né? É tudo regido lá. Então, por exemplo, é não... É dívida e devedores, não é ofensas e ofendidos. Isso já sempre foi. Mas o Papa, ele fez uma alteração na frase não deixeis cair em tentação. Ele fez assim, não nos abandoneis na tentação. Eu acho genial, porque a tentação, ela ocorre, inclusive, porque a tentação é algo novo, é algo que você quer experimentar, ou é uma vontade já arcaica que está lá dentro de você. E quando você tem a oportunidade, você faz, que é a experiência do carnaval, né? O carnaval existe para que a gente tenha essa liberdade de experimentar coisas que são da nossa natureza, que estão ali, e experimentar se dá certo, se não dá, o que vai acontecer comigo depois, né? Mas ter isso na vida é interessante, né? E daí eu falo assim, como uma situação, e é interessante porque a gente é muito seduzido pela sociedade porque a gente quer aprovação, a gente quer validação, e a sociedade valida e aprova quem? Os presidentes, né? Então, ela não é nada, mas eu faço para os presidentes, eu não sei o quê, quer dizer, ela rouba a qualificação do outro para se qualificar, mas, ao mesmo tempo, socialmente, ela é incrível por causa das conquistas, né? Tanto é que ela chega, ah, ó, se liga aí no carro que a gente vai roubar, né? Porque é uma sedução, né? É uma estrutura social não humana, né? Embora seja construída por seres humanos, né? Mas é como você diz, é a sombra e a luz, e a gente tem que escolher, né? O tempo inteiro. E o interessante porque, e daí vai por esse sentimento mais primal, né? Que é o desejo, né? Que é o, que é aquela coisa que desperta um, Né? E que ela vai sendo seduzida, ela vai tentando a todo custo manter, né? Até uma hora que isso é quebrado socialmente no meio do casamento, e daí ela vira para o mundo e fala, sinto muito, e corre atrás do cara para realizar isso, né? E ali ela rompe, de fato, com tudo, né? Porque ela, vamos dizer, que para a sociedade seria um pecado, né? Porque para a religião isso não é pecado, mas, enfim, a gente não vai discutir isso, porque depende de como você lê a frase, né? Como eu brinco. E é engraçado porque ela vislumbra o lugar que seria o lugar de pertencimento, mas ela luta com isso, ela luta e daí você percebe quando ela se arruma toda para ir lá, porque sabe que o pai da outra vai, né? Então, ela vai se propondo a essa experiência de também deixar-se ser seduzida e seduzir, né? E eu acho interessante, assim, é que ela muda o olhar dela, ela vai mudando o olhar, por isso que ela tem a capacidade de sentar na mesa e olhar todo mundo e falar o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, subtexto. E que essa coisa, né? Que a gente só muda a dimensão de ser quando a gente se permite a olhar, né? Até a flexibilidade. Por isso que é, eu fiquei pensando no filme, essa coisa do hoje em dia, falam, ah, você tem que ser flexível, você tem que ser flexível, né? E o que que é a flexibilidade? É você se permitir estar em outros lugares, se permitir estar no local que você está, né? No primeiro encontro, nem o pai, nem a mãe se permitiram estar no lugar em onde eles estavam. E o pai não teve oportunidade, porque ele não se permitiu se colocar em outro lugar. E daí, ah, sobrou pra mim, eu vou, vai, né? No fundo foi isso que ela foi lá pro interior. Mas ao mesmo tempo, ela inconscientemente, provavelmente, ela se permitiu vivenciar o outro lugar, até pelo amor ao filho, Daí a gente pode ir aprofundando as redes relacionais, mas... E daí, pelo filho, ela também não quis brigar, né? É engraçado esse amor que é demonstrado também, né? Porque eu acho que só uma relação amorosa, né? e não uma relação social com o filho permite ela não virar pro filho e falar, você não vai casar de jeito nenhum, ponto. Né? E vai depender das personalidades das pessoas, Porque quando ela fala, ela... Aquela explicação pra Nora de que o casamento devia ser postergado, né? É perfeita. Tanto é que você olha e você fala assim, ah, ela vai falar que vai passar pra frente, né? Mas ela é inteligente, ela não é burra, né? Ela pode ser simples, ela pode ser mais... Mas ela é extremamente inteligente, ela fala, mas minha sogra não faz nada, ela só organiza a coisa? Então, ela fala, claro que você vai ajudar a organizar, quer dizer, né? Por quê? Porque ela está olhando a situação e vendo as possibilidades, né? Ela não se deixou cegar. É interessante essas relações também, né? Porque se todo mundo se cega, ninguém consegue mudar, né? Então, alguém tem que estar, de fato, na situação pra que possa levar os outros pra um outro lugar, né? Isso que você... Só mais uma coisa. Isso que você falou lá no começo, que você vai na UASCA, né? Não, fui, eu fui. Não, fui, fui. Isso, desculpa, perdão. É que você teve essa experiência, Algumas. você se predispôs a vivenciar, a ver o que era, enfim, a experimentar esse lugar também. Eu vou falar de uma outra coisa, eu não vou falar da relação à UASCA, porque eu vou falar de uma maneira que talvez muita gente possa fazer uma leitura de que eu estou transformando a UASCA num pejorativo, né? Eu convivia quando eu fiz teatro com muita gente que se drogava, né? E as pessoas brincavam comigo, falavam assim, ah, gente que fuma, se droga e ela que fica louca, né? Eu. E uma vez eu falei isso para uma pessoa, né? Sei lá, desses estudiosos como vocês, assim. E ele falou assim para mim, eu era, sei lá quantos anos, eu tinha 17, 18 anos, e ele falou para mim, quando você entra num lugar, se o estado vibracional, ele nem estava falando de sensibilidade, Porque daí a gente pode também ir por essa via, que talvez a sua relação com a UASCA eu deveria ir por essa via, né? Da sensibilidade, você captar o campo suprassensível, né? Daquele grupo que está lá, e daí você entra nesse lugar e esse lugar está numa determinada vibração, ponto. E essa vibração começa a vibrar em você, você não precisa da UASCA, mas ele falou de uma maneira assim, quando você está num grupo, é muito mais fácil alguém que tem um nível de consciência X descer para o nível mais inferior do grupo do que essa pessoa fazer o grupo chegar nele, né? Então, você não perde o seu estado de consciência, mas para conviver naquele determinado grupo, você se permite, não é que eu tenha um estado de consciência maior ou não, não estou falando isso, né? Mas aí, desde então, eu fico pensando nisso, quando tem as relações e começam a ficar incomodadas, né? Assim, sabe aquela coisa que fica debatendo, né? E eu fico pensando muito nessa fala, né? Quer dizer, por que está tendo esse debate, né? Porque as pessoas não se harmonizaram os estados de consciência, os grupos se mantiveram nos próprios e daí vai dando embates, né? Porque se eu não me permito perceber o estado de consciência do outro, eu vou falar a maneira que eu vejo, para mim, é a única verdade que existe. E daí eu não permito perceber qual é a verdade do outro, né? Mas é interessante. Enfim, X. E outra coisa do filme que é interessante, né? Que daí você já tem uma memória anterior, que é quando ela entra naquela casa, que ela fala, isso daqui é o despejo do despejo, sei lá, né? Que é bem, que ela assusta, qualquer um assustaria, né? Mas o que eu acho mais genial é ela limpando a privada. E ela tem, agora ela vai sair correndo, né? Agora ela não vai fazer, mas aquilo é tão verdade para ela, que tudo bem ela limpar a privada. E ela sabe como fazer. Então, é genial isso, né? Porque tem uma coisa que ela não se permite, mas agora ela vai poder trafegar, desde a limpeza da privada até o mais alto banquete. Então, tanto faz onde ela vai estar, porque ela vai conseguir circular em qualquer lugar, mesmo estando de calça jeans e camiseta branca. Ela não vai mais precisar do externo, né? É interessante, assim, é muito rico, né? Esse filme. Eu já tinha assistido, mas olhando de, né, com a sua proposta, né, que é engraçado como muda, né, a rede de relações que você vai estabelecendo. mas, enfim, é isso. Rita, muito obrigado pela sua partilha. É assim, é sempre muito legal a gente poder, e enriquecedor, tá? É o legal e enriquecedor, nesse sentido. Ter uma visão diferenciada, né, por aquele que entende da arte. Por quê? Porque você vai trazendo para a gente também uma concepção do como é que o filme foi construído. É isso.